Faça a batata recheada assim da próxima vez! Receita super fácil e econômica! Mas antes de ir pra receita, veja todos os ingredientes e o passo a passo detalhado em nosso site ou em nosso aplicativo Teste Receitas. O link para baixar e acessar estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Eu já quero aproveitar e mandar um grande abraço para Neuza Maria de Brasília e para Dilma Menezes de São Luís. Muito obrigada por acompanhar as nossas receitas! Já aproveita e me conte aqui nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço! E para começar a receita, em uma panela, adicione 5 batatas grandes, coloque água até cobrir, sal a gosto, tampe e deixe cozinhar por 10 minutos após pegar pressão. Agora, corte as pontas da batata. Com o auxílio de uma colher, retire a parte de dentro. Em um recipiente, adicione 250 gramas de mussarela picada, 250 gramas de presunto, 2 tomates picados, bacon frito a gosto, a batata que tiramos anteriormente, orégano a gosto, sal e 200 gramas de requeijão. Misture tudo muito bem! Agora, recheie a batata dessa forma. Enrole fatias de bacon em volta e, depois, coloque palito de dente para segurar. Transfira as batatas para uma travessa. Acrescente orégano a gosto e alguns pedaços de bacon. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Já conhece o nosso site? Se ainda não, acesse agora e descubra as receitas incríveis dos seguidores. E também, envie suas receitas. Eu tenho certeza que todos irão amar! Acesse já! O link está aqui nos comentários ou na descrição dos vídeos. Experimente fazer essa receita e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita! Tchau, tchau! Tchau, tchau! mint vazio! Tchau, tchau! Obrigado.